A cidade de Cabo Frio já merecia uma churrascaria como essa, Palermo Grill, self-service com churrasco e comida japonesa. Ambiente agradável com comida feita com carinho pra você e sua família. Também temos delivery à noite, 22992337964. Venha conhecer Palermo Grill e Palermo Japa, Avenida América Central, 2431, na Praia do Siqueira, antigo restaurante e churrascarias Salinas, ao lado do posto BR. Telefone 22992337964. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Pelos e Patas você encontra variedade de rações, acessórios, medicamentos, além do melhor atendimento. Rua Américo Gomes, 33, Jardim Esperança Cabo Frio. Atendemos também pelo WhatsApp 22998646199. Pelos e Patas Pet Shop, o cuidado que seu pet merece. Cabo Fé, o mundo de cafés especiais do campo para a sua xícara. Torrefação própria, qualidade internacional, grande variedade de cafés quentes e gelados, uma explosão de sabores, além de doces portugueses, mini tortas e salgados diversos. Venham descobrir esse universo sensorial de sabores. Siga nosso Instagram, arroba cabofécof.cf. Duas unidades, no Shopping Parque Lagos, Avenida Henrique Terra 1700, Loja 105, em frente às Casas Bahia, e Shopping Ipanema Mall, Rua Raul Veiga 389, Kiosk 1. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A Drogaria do Povo é uma rede de 10 a 14 lojas que nós temos aqui em Cabo Frio, em Teresópolis, Petrópolis, aquelas indo todo verde, é o original mês de Cabo Frio, não se confundam, né? E a própria Reativa Farma, que é a maior e mais completa, a farmácia de manipulação de Cabo Frio. E nós vamos falar um pouquinho também sobre os ativos que podem auxiliar nesse processo de emagrecimento. O doutor William, vou pedir que você se apresente, ele faz um trabalho bem voltado para a mulher, que muitas vezes a mulher tem um papel cuidador dentro da sociedade, dentro da casa, em relação aos seus entes, em relação aos seus familiares. Hoje, a obesidade, a própria dificuldade de perda de peso, né, William? Se torna assim, é um problema muito grande, então a gente vai hoje destrinchar muito mais assuntos, alguns itens importantes e relevantes sobre esse assunto. E aí, meu amigo, muito prazer, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês aqui, tá, por me receber, tá, é uma honra. Meu nome é William Marinho, sou nutricionista, terapeuta nutricional, e hoje a minha especialidade maior é na questão do emagrecimento. A obesidade se tornou hoje uma doença no qual precisamos combater, precisamos levar isso mais a sério, tá, porque a obesidade, né, hoje, se você não enxergar isso como uma doença, ela vai te enganando e te levando, né, a você estar no estado meio cego, né, tipo, você tá comendo de tudo, né, achando que tá vivendo bem, aí faz o exame uma vez ou outra na vida e, né, ah, tá tudo legal, mas na verdade não tá, porque sempre tem aquele, aquela crise de ansiedade, né, sinais de depressão, fadiga, não vontade de fazer nada, um dia tá bem, outro dia tá mal, oscilando o tempo todo, é, vários, é, uma cascata, né, que eu falo de problemas. Então, hoje, eu levo muito a sério essa questão, tem muita gente precisando mesmo, porque, às vezes, elas, as pessoas se fecham, não conseguem se desenvolver no seu trabalho, na sua casa, sempre tá tudo ruim pra tudo, tudo que ela acha que tá ruim é fora, mas elas não conseguem se enxergar assim, poxa, eu preciso me ver, eu preciso me sentir bem, eu preciso estar com uma autoestima melhor, né, então, hoje o meu trabalho é esse, é levar essa, essa clareza, né, tentar mostrar, se olhar, fazer se olhar no espelho e ver, assim, cara, você é capaz, você pode. William, a título, assim, de curiosidade, que eu acho que é uma coisa que a gente observa muito, boa parte do seu público que vai ao seu consultório, né, pedindo ajuda, é de mulheres? Sim, 95% são mulheres. É aquela tradição, né, o homem sempre deixa a doença chegar pra procurar, e a mulher tenta sempre estar se cuidando, né, elas ficam mais preocupadas, né, isso é importante porque elas têm a iniciativa de, né, querer pelo menos ir e saber mais. É assim, nós somos profissionais de saúde, você também enxerga também a obesidade como uma doença, como uma dificuldade mesmo? Eu também tenho familiares também que precisam, enfim, estão em uma batalha constante, porque não é um processo fácil, a gente sabe que vários fatores influenciam, né, que podem dificultar, como você falou, ansiedade, depressão, nós temos uma certa exigência, né, da própria sociedade em relação, principalmente, a mulher, né, você não acha? Às vezes, dificuldade financeira ou bons hábitos mesmo. Eu acredito que tem duas formas de você ter um bom resultado, né, é a ambiência, onde você se encontra, é o estado onde você está frequentando sempre, tá, e pessoas, influencia muito pessoas, tá. Se eu tenho um propósito e uma outra pessoa que está do meu lado tem outro propósito, então, com certeza, ela vai tirar o meu propósito. Eu não vou ter o resultado. Se eu estou no ambiente... Seu foco também, né. É, o seu foco, seus novos hábitos que você está criando, essa pessoa que não quer, ela vai sempre criticar os seus novos hábitos. A sociedade também critica o novo, né, porque ela quer padronizar, né, você, quer, ah, você está fazendo isso, não vai dar certo, não sei o quê. Aí a pessoa acaba desistindo, porque escuta, inclusive escuta pessoas que não têm um resultado, pessoas que não têm resultado, não é bom ouvir. Você tem que ouvir pessoas que passaram por aquilo ali. Então, há pessoas que conseguiram vencer, né, a questão da obesidade, o processo inflamatório, a depressão, a ansiedade. Essas pessoas têm a entregar o que elas passaram. Isso é muito legal. E agora, e a ambiência também, né, você está frequentando lugares, exemplo, o álcool. O álcool é super calórico, altamente inflamatório, né. Lógico que existe já, você vai fazer uma social, você está no aniversário, e você vai, só que as pessoas, às vezes, que estão naquele, precisando se desintoxicar, não é bom frequentar esses lugares. Por quê? Imagina, você está fazendo um tratamento para poder se libertar. Aí você não está tendo o controle do seu corpo. Então, você vai para algum lugar desse tipo, é normal que você vai chegar e vai beber demais, vai comer demais. Não está disponível ali, né. Exatamente. Então, você não tem um controle. Quando você estiver desintoxicado, eu até ia falar assim, eu tenho um apelido que, meu apelido é Detox. Will Detox. Aí eu adotei esse apelido, Will Detox. Realmente precisamos se desintoxicar primeiro, para depois olhar os ambientes que você frequenta, e você começa a selecionar mais o que é bom e o que não é. Enquanto que você estiver cego, né, cego que eu falo assim, ah, eu não sei quanto que eu estou bebendo, eu não sei o quanto que eu estou comendo. Ela não consegue nem se olhar no espelho. Aí o que acontece? Isso atrapalha muito. Então, primeiro você tem que se desintoxicar, se limpar primeiro, se desinflamar, depois frequentar os lugares que você gosta. Não quer dizer que você tem que ficar proibido de nada disso. Não é. E em relação a, você falou sobre financeiro, né. É, porque quando a gente pensa, né, numa substância, pode ser num medicamento, né, num suplemento, alguma coisa que vá auxiliar nesse processo de emagrecimento, a própria dietoterapia, a gente precisa pensar na adesão, né, na possibilidade do nosso paciente poder ou não continuar com aquele tratamento que a gente está prescrevendo para ele. Correto, você também não acha? Lógico, lógico. E eu acho assim, a população, né, a sociedade, vamos falar sobre isso, colocou assim, ah, fazer dieta é caro, fazer uma suplementação é caro, e na verdade não é. A pessoa que está emagrecendo, ela precisa diminuir a quantidade. Ela precisa diminuir a quantidade de fast food. Às vezes comer besteiras, assim, tipo, eu falo assim besteira, mas comer comidas que não são nutritivas são mais caros do que comer uma comida de verdade. Você vai comer um arrozinho, uma carne, uma salada, um feijão. Isso é uma comida de verdade e se torna barato. Agora, quando você sai para comer uma pizza, com certeza é mais caro do que um prato de comida. Não é verdade? E você fazer uma suplementação, ômega 3, uma vitamina D, um magnésio, isso daí também são vitaminas baratas, que o seu corpo precisa, até mesmo para diminuir a ansiedade. A vitamina D aí está associada muito à questão da ansiedade, da depressão. E da imunidade, né? Então, nós temos aí diversos medicamentos aí associando a necessidade do seu paciente, tá? Então, se torna barato. Dependendo do paciente estar ali, às vezes, procurando de uma forma esteticamente, então ele vai pagar realmente um pouco mais porque ele está querendo algo mais. Se você quer ser magra, ser bonita, você consegue também com preço justo, né? Nós temos o apoio da Reativa aí, que ela tem um preço maravilhoso e tudo mais. É minha parceira hoje em dia, mas hoje em dia, assim, se você parar e pensar, a dieta é barata. É possível, né? É possível. É, a gente conseguindo fazer, assim, um esquema, uma conversa, né, William? Mas vocês nutricionistas, né? Você falou sobre o álcool, que ele é altamente inflamatório, isso muito me interessa. Porque, assim, uma coisa que eu acho interessantíssimo, a gente encontra em farmácias, né, drogarias e farmácias de manipulação, que eu acho sensacional, é o ômega 3. E pergunto pra você que está em casa, né, você tem hábito de tomar ômega 3, de dar pras suas crianças em casa? Existem várias pesquisas, assim, de classificação lá mesmo, em relação à qualidade, confiabilidade do efeito terapêutico do ômega 3 como um anti-inflamatório pra várias doenças. Muito, muito. Você costuma prescrever também? É como se fosse beber água todo dia. Aham, aham. Você tem a necessidade, sim, de tomar ômega 3, como outras vitaminas aqui, podemos abordar depois. É um anti-inflamatório, é um antioxidante. Também está no tratamento, também, até de câncer, também. É, aham. Inhibe. Falou tudo. Exato. Corredores, atleta, precisa tomar o ômega 3 pra diminuir a velhice precoce. É um antioxidante maravilhoso, um anti-inflamatório. Pessoas que têm acne em excesso, também pode fazer o tratamento com ômega 3. Ele é essencial pra você. É uma alimentação balanceada. Às vezes, está no dia a dia, naquela correria toda. Então, você faz uma alimentação balanceada. Às vezes, na sua refeição, não está com aquela quantidade essencial da vitamina, do ômega 3. Então, você usa, sim, a suplementação do ômega 3. É super importante. Recomendo muito. É, eu também acho, eu também acho. Quando a gente fala sobre emagrecimento, o Willi pode falar um pouquinho sobre a parte, a importância de uma boa alimentação. a gente sabe que é um processo complexo. A gente pode trabalhar com ativos, com medicamentos mesmo, que podem auxiliar nesse processo. A dieta é muito importante. A prática de exercícios físicos regulares. Eu sempre falo, até quando eu tenho um paciente, que eu faço uma fórmula pra ele emagrecer, eu sempre falo que nem se butramina faz milagre. A nossa intenção aqui não é nem estimular a automedicação, ou até divulgar um ativo, se é assim, especificamente, mais que nós temos hoje medicamentos que podem auxiliar de forma controlada, monitorada e assistida por um profissional capacitado, habilitado, um médico, um nutricionista, um farmacêutico. A gente pode, realmente, garantir qualidade e segurança para o nosso paciente. Sim, com certeza. Existem hoje ativos, principalmente fitoterápicos, que podem auxiliar muito nesse processo. Sim, sim. Antidepressivo, diminui a compulsão alimentar, de ansiedade. Precisamos, sim, ter essa ajuda. Lógico que ela falou da atividade física é uma ferramenta excepcional. É como se você estivesse escovando o seu dente todo dia sem escovar. Tem que fazer atividade física. Se você está com aquela crise de ansiedade, realmente você precisa estar ajuda de algum medicamento orientado pelo profissional de saúde que está habilitado para poder prescrever isso para você. Então, é muito importante, sim. Com certeza. Eu passo constantemente para os meus pacientes, sim. Diversos ali, dependendo do protocolo, de cada um, respeitando a individualidade de cada paciente. Eu não sei você, mas sabe assim, até como a minha área é de medicamentos, você trabalha com a dieta para ajudar, eu sempre começo fazendo uma fórmula para queimar gorduras, depois eu trabalho, assim, com uma fórmula para a ansiedade. Quando eu converso com uma mulher, eu pergunto para ela, você não tem celulite? Porque é uma coisa que toda mulher tem celulite, né? A gente vê isso com muita frequência e isso incomoda pelo aspecto, né, que dá realmente na perna, no bumbum, né, na coxa, enfim, é uma coisa que incomoda muito as mulheres. Você falou muito bem antes, assim, a gente precisa ter mulheres saudáveis, física e mentalmente, você não acha, Lê? Lógico, com certeza, mentalmente e fisicamente. Então, nós precisamos orientar, né, estar falando para elas que elas são capazes, né, para elas poderem ter essa questão do querer e se ver, né, que são capazes de qualquer coisa, né? Então, quando você trata da mentalidade dela, né, quando você mostra para elas que elas são muito mais do que está se vendo, está no dia a dia do cotidiano, elas conseguem mais. Aí começa a ativar, né, a vontade, o querer, começa a sair de casa, começa a se amar primeiro, porque muitas delas não se amam, ama todo mundo, menos elas, né? É verdade. Elas cuidam de todo mundo, ama todo mundo, mas, às vezes, no interior dela, ela está faltando alguma coisa. E elas, quando vão, muitas das vezes, procurar ajuda, é porque já está muito debilitada, né? Então, o profissional tem que ter um cuidado muito grande para poder cuidar dessa ansiedade, depressão, dessa mentalidade dela para não jogar qualquer tipo de, às vezes, de algum medicamento antidepressivo que vai deixar ela mais debilitada ainda. Então, precisamos ativar, saber realmente o que está acontecendo com ela. Então, precisamos ouvir nossos pacientes, precisamos saber realmente o que está acontecendo para que podemos guiar. É, orientar todos esses aspectos, né? Uma coisa que eu observo hoje em dia, que foi acontecendo, até por causa da pandemia, a pandemia agravou muito isso, a gente atende muitos pacientes com alguns transtornos mentais. Hoje, quase que se tornou comum a pessoa falar que ela é muito ansiosa, né? Quantas mulheres e pacientes, né? Que a gente atende nas farmácias, no nosso consultório, né, William? Que elas comem muito mais por ansiedade, não é mesmo? Sim, eu vou falar o seguinte, assim, a ansiedade, né? É quando você fica pensando muito no futuro. O tempo todo ali você está pensando o que vai fazer, o que está... Às vezes, ela está... Exemplo, nós estamos aqui, imagina, eu estou ansioso. Aí você fica pensando no que vai fazer quando sair daqui. Então, eu estou acelerando, eu estou com aquela ansiedade, saio daqui, como alguma coisa ali embaixo, próximo aqui, que não tem valor nutritivo nenhum, né? Uma barra de chocolate, um doce qualquer, uma coxinha, qualquer coisa. Um salgadinho. Um salgadinho, o meu corpo vai absorver aquilo ali, vai me deixar saciado, hum, estou bem. e rapidamente, o meu corpo vai, né, absorver isso e vai me dar vontade de mais. Então, o meu corpo está viciado, ele quer mais e mais. Aí tem o quê? O descontrole, você não consegue mais ter o controle sobre o seu corpo. Aí o seu corpo começa a fazer o quê? Governar sobre você. Incrível que pareça, ele começa a mandar em você. E você ali, começa a obedecer de uma forma descontrolada que você acha que está bem quando come. Na verdade, não. Você está ficando mal. Você está adoecendo. E ao longo prazo, isso vai te dar uma resposta muito negativa. Uhum. Né? Uma diabetes tipo 2, que muitas das vezes você acaba trazendo ela para você. Ela não nasceu com você. Uhum. Quem adquiriu ela foi você. É verdade, é verdade. Então, é muito importante você cuidar dessa sua ansiedade, Uhum. Tá? Porque ela pode trazer vários outros problemas. É uma cascata de problemas. É. Na verdade. Inflamatória também, né? Muito. Inflamatória, principalmente. É. Doenças autoimune, como hipotireoidismo. Uhum. Isso daí é uma coisa atrás da outra, assim, ó. Uhum. Só que quando dá o sinal, incrível que pareça, é quando você já está debilitado. Uhum. Porque às vezes, muitas vezes, não te dá o sinal na hora. Uhum. Você dá o sinal depois quando você já está, né, precisando muito daquela ajuda. E muitas das vezes você tem que entrar realmente com medicamento pra poder controlar e tudo mais. Uhum. E você, o que que o nosso papel hoje é prevenir. Trabalhar com prevenção. Uhum. Né? Só que a cultura nossa, infelizmente, é a gente estar trabalhando quando chega o problema. Uhum. Uhum. Eu falo, assim, que as pessoas, e até profissionais de saúde, tá? Isso não é a minha conduta e que a gente possa, assim, levar essa informação cada vez mais. Eu falei isso aqui uma vez aqui na Jovem TV, é que a gente não está habituado, a gente de uma forma geral, e isso não me inclui. Porque eu tento, assim, viver uma outra conduta e levar essa educação em saúde pros meus, pros meus alunos, pra minha família. As pessoas não estão habituadas a tratar a saúde, elas só tratam a doença. A gente não vê uma, assim, socialmente, né, culturalmente, as pessoas trabalharem com medicina preventiva. Né? Eu sempre falo isso, a gente não pode aceitar a possibilidade de ir comprar um anti-inflamatório pra dores nos joelhos, na coluna, sem estar adquirindo, sem estar suplementando com uma vitamina D, com o colágeno, que eu acho essencial pra mulher. Sim, sim. Né mesmo? Pra saúde da mulher e pra saúde do homem também. Mas a gente vê um apelo muito maior, um aproveitamento em outros aspectos para a mulher. Então, assim, a gente não pode, assim, a gente pode pensar na possibilidade de tratar uma doença naquele momento e tratar a saúde ao mesmo tempo pra prevenir novas condições, né? Você percebe que a mulher depois dos 30, dos 35 anos e depois da gestação elas têm uma dificuldade maior pra perder peso? Sim, sim. O que você tem que fazer hoje, assim, tipo, como eu falei antes, assim, você tem que, se você está com dificuldade de perder peso, você tem que procurar ajuda, né, de um profissional ali habilitado pra poder ver o que está acontecendo. Às vezes, você está com um descontrole hormonal. Desequilíbrio, né? Desequilíbrio. Você, às vezes, você está com um déficit de alguma vitamina que está fazendo com que você está com um desequilíbrio hormonal. Tudo vem das vitaminas. Então, as pessoas, assim, ah, vou comer só um negocinho aqui. Concorra totalmente. Não dá importância pro pouco. Dá só importância quando é muito, é caro. Não dá importância pro simples. Mas o simples é que faz a base crescer, né? Então, é muito importante, assim, se você está com dificuldade de emagrecer, algum distúrbio está acontecendo com você. Porque não é o normal você estar com aquele sobrepeso. Alguma coisa está tendo. Então, é super natural, é comum, tem que ir lá ver o que está acontecendo de fato pra você saber qual é a dificuldade, o que está acontecendo comigo. Por quê? Será que é o meu cortisol elevado? Tô conseguindo dormir? Tô estressado o dia todo? Legal. O que está acontecendo? Ele está fazendo eu ficar com gordura visceral, né? Porque o meu cortisol está elevado. Será que eu estou com um problema na minha tireoide? Aí, muitas das vezes, o que acontece? Está com hipotireoidismo, está com algum problema, aí um distúrbio, né? Vai ao médico. Muitas das vezes, esse colega vai lá e passa um medicamento da tireoide. O que acontece? Vai tratar? Não. Não vai tratar. O que ele vai fazer? Você vai pegar, simplesmente, vai minimizar esse problema e o que eu faço a minha obrigação do meu trabalho e todos os nutricionistas deveriam fazer? É nutrir a tireoide. Nutrindo com as vitaminas que são essenciais para a sua tireoide. Zinco, magnésio, vitamina D, selênio. Eu não sabia, interessante. Quando você trata a sua tireoide nutrindo ela, você consegue ter o controle e logo você para de tomar esse medicamento. É mesmo? Sim, porque aí você melhora, você não tem mais fadiga, você não tem mais frias às vezes nos pés e nas mãos, você começa a ter mais libido, você começa a emagrecer, você começa a ter mais vontade de viver. Por isso. Então, você tem que investigar o porquê eu estou sobrepeso, qual é o meu eixo, qual é o problema, qual é o desequilíbrio, está tendo alguma coisa. Às vezes a doença ou o problema não chega mostrando cheguei, não. É verdade. Chega no silêncio. Você também acha quando a gente atende mulheres com 50, 55 anos, é engraçado que à medida que a mulher vai envelhecendo, a gente precisa comer menos porque é engraçado para esses dias a gente estoca mais a gordura abdominal. Isso é uma impressão minha, tá? Porque eu percebo que as mulheres com 55 anos ou daí para frente, elas têm maior dificuldade para emagrecer. Talvez relacionada até com a acupréclima e matéria, já estarem na menopausa. Sim, sim, com certeza. Você também não acha? Sim, sim, o metabolismo começa a desacelerar um pouco. Então, por isso que eu falo a importância de você fazer uma atividade física, a importância de o seu corpo estar em movimento porque ele não está trabalhando mais como antes. É verdade. Mas nós não podemos colocar a culpa porque o metabolismo está lento, então eu estou sobrepeso. Não, você está sobrepeso porque você está escolhendo a estar sobrepeso, você está sobrepeso. Então, é uma escolha também que as pessoas estão fazendo e muitas das vezes usa isso como desculpa, na verdade. Então, realmente, o metabolismo começa a diminuir, você começa a ter que selecionar melhor o que você vai comer para você ter um gasto melhor. Então, tudo isso depende de uma escolha que você está fazendo hoje. Eu falo que é uma conta que tem que fechar, né? O seu gasto calórico, a quantidade de calorias, você precisa gastar aquela mesma quantidade, né, William? Sim, sim, sim. Chega no meu consultório lá, algumas pessoas que estão ali naquele hábito de churrasco, cerveja, não sei o que, falam que você não precisa parar de fazer o seu churrasco, não precisa fazer nada disso. Você diminui um pouco a sua bebida, realmente não dá para você beber 10, você pode beber 3, 5, 4, pelo menos, isso já vai te dar um resultado. Mas e aquela gordurinha que eu adoro? Aí eu falei, mas a conta não vai fechar porque você quer tirar a gordura e quer botar a gordura. Aí eu falo assim, não tem como, mas eu adoro a gordurinha da picanha, mas eu falo assim, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar, né? Então muitas pessoas assim, tem que mudar, começar a mudar os hábitos também. Então, se a pessoa está ali 19 anos, 20 anos, 30 anos, 40, aí vai aumentando a idade, tem aquele hábito, ela tem que começar a mudar os hábitos porque a idade que vai chegando, conforme vai chegando, você tem que repor as taxas hormonais, você tem que começar a repor as vitaminas, você tem que fazer a manutenção do seu corpo. É como um carro, né? Nosso corpo, mais ou menos assim. Nosso corpo é mais complexo, mas eu estou dando um exemplo. É como se fosse um carro, você precisa fazer uma manutenção, você precisa trocar o óleo, você precisa colocar um combustível bom, né? Eu tenho um amigo que estava falando esses dias que compraram os carros e tal e coloca só uma gasolina mais elevada, com qualidade. Aí gasta muito trocando pneus, gasolina, tudo do bom e do melhor. Aí quando eu indico uma proteína, o que que faz? Poxa, mas está caro. Então, para você se cuidar, está caro. E para cuidar de um bem material, é barato. Então, tipo assim, eu não consigo entender muito bem essa questão aí hoje, assim, tipo, da pessoa cuidar mais do bem material. Quantas pessoas hoje estão em um hospital precisando... Verdade. Precisando de uma vida nova, precisando de um... de um motor novo, né? De estar simplesmente ali preso ali na cama. Então, eu quero que as pessoas tentam se conscientizar hoje. Você precisa fazer uma suplementação boa, de qualidade. Você precisa fazer a manutenção do seu motor, né? Hoje em dia. É verdade. Uma coisa que eu acho muito curiosa, desde que eu estudei, quando eu fiz faculdade, eu nunca me conformei, né? Que é uma realidade que o excesso de açúcar que a gente consome se torna gordura abdominal, essa gordura visceral, agarrada, difícil. Porque, às vezes, a gente conversa com as pessoas, quando eu faço uma fórmula para emagrecer, eu atendo um paciente no consultório, né? Faço uma anamnese, uma consulta mesmo. Eu faço lá uma fórmula com quetosana, com caciolamina, com faziolamina, cítrus aurântio, com ativos que vão ou dificultar a absorção, tá? De açúcar, de gordura, de carboidratos, que vão favorecer, né? A queima, a eliminação, a queima da gordura, a eliminação, enfim. Mas eu percebo que muitas pacientes falam, mas, doutora, eu não consigo perder essa gordurinha aqui, essa pochetinha aqui, ou depois da gestação, ou foi ao longo dos anos mesmo. Porque eu sempre falo com as pessoas que não necessariamente, quando a gente perde medida, a gente perde gordura, né? Então, sem uma alimentação regular, sem fazer exercícios regularmente, a gente, muitas vezes a gente perde a medida sem ter perdido gordura, de fato, você não acha? Sim, sim. Então, eu uso muito nessa questão aí um protocolo do jejum intermitente. Ah, você gosta de jejum intermitente? Trabalho muito com ele. É, eu já li muito sobre ele. Assim, resultados meios de perda de peso. Sim. Mas de quantas horas? Eu trabalho com, dependendo da, assim, vamos supor, um iniciante, podemos trabalhar com 12, 16, 14, 18, e isso daí já é uma, é milenar, né? Já de muitos anos e tudo mais. Então, conforme o paciente vai aguentando, a gente pode ir aumentando. Como que ele funciona? Ele começa a usar a sua gordura como fonte de energia. Né? Se você não provocou a insulina, você consome a gordura. Né? E muitas das vezes você pode fazer um trabalho, um protocolo para poder você consumir essa gordurinha abdominal abdominal que você tem. Certo? Aí você tem que saber como quebrar o jejum, você tem que saber como iniciar o jejum. Não é simplesmente ah, vou parar de comer. Não, tem, existe um protocolo de acordo para você estimular, lógico, para você estimular essa perda. Não é assim. Tipo assim, eu não vou me sacrificar. Exemplo, você costuma fazer na hora, incluindo o sono. O sono é fundamental. Fundamental o sono. Exemplo, a noite, a última refeição foi 8 horas da noite, você jantou. 20 horas. 20 horas. E você logo depois, você foi dormir. A importância que você tem que ter para você dormir cedo, para ter o seu sono REM, para poder estimular os seus hormônios ali para equilibrar. Quando vai ser a última refeição, você já vai contando as horas. Certo? Então, 8 horas da manhã. Tem 12 horas já de jejum. É, entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa sacrificante. Ah, eu fiquei 12 horas. Na verdade, deu lá, dependendo da última refeição que você fez, deu 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Fácil, sem muito sofrimento. É, então, tipo assim, nossa, você vai ficar sem comer até 16 horas. É, mas acaba 8 horas da manhã. Isso é uma coisa sacrificante. Porque pode até ser de 8 da noite, de ontem, até meio dia de hoje, para o próximo, para o almoço. 16 horas? Perfeito. Aí você fez ali um pouco a mais, vou ficar até 1 hora da tarde até o meu almoço. Entende? Aí eu provoco uma dieta cetogênica, que é uma dieta com baixo índice de glicêmico. Então, você começa a queimar mais gordura, comer mais fibras. Existe um protocolo, depois você troca e o paciente vai se acostumando, vai se adaptando. Tudo é um hábito. O seu corpo está hábito a se adaptar em qualquer meio. Então, você consegue ter vários outros benefícios. Controle da insulina, do colesterol alto. Você consegue, incrível que pareça, tem essa dieta para você controlar câncer, tumor. Concordo. Deve ser rica em anti-inflamatórios, antioxidantes, por exemplo. Total, total. Aumentando a sua imunidade. Você tem renovações de célula. Fortalecendo. Fortalecendo. Ah, vai ficar fraco se parar de comer? Não, pelo contrário. Você vai se rejuvelhecer, na verdade. Então, existe um protocolo correto para cada um, existe uma direção certa para cada um. E eu sou super a favor do jejum intermitente ali para poder cuidar da sua, fazer a manutenção da sua saúde. Com acompanhamento adequado. Com acompanhamento adequado, lógico, lógico. Isso é muito importante. Eu vejo que muitas vezes a gente consegue e dá um suporte suplementando o paciente para auxiliar nesse processo. Quando você prescreve vitaminas para uma mulher que é emagrecer, uma mulher, você trabalha assim basicamente com quais, por exemplo? Ó, eu trabalho com magnésio, que é lá, eu trabalho com vitamina D, selênio, zinco. Eu trabalho com essas vitaminas, assim, incrível que pareça, começa a trabalhar, te dá uma clareza mental. Vitamina B12, tá? Maravilhosa. Então, esse conjunto de vitaminas tem uma combinação perfeita, por quê? Faz você pensar melhor, faz você escolher melhor, faz você ter força, incrível que pareça, você começa a ter mais força, ter mais diminuição de fadiga, tá? Antioxidante. fadiga, né, estresse. São as vitaminas essenciais, que as pessoas deveriam plenamente, estar ingerindo diariamente. Olha, você falou três importantíssimas, magnésio, selênio e zinco são fundamentais. Ajuda no aumento da testosterona, incrível que pareça, sua testosterona está muito baixa, pode te dar aquela gordura, sim, visceral. No homem e na mulher, No homem e na mulher, no homem e na mulher. Então, quando, fugir um pouco do assunto, assim, questão aqui dessas vitaminas que estimulam a sua testosterona, que é a vitamina D também, quando você está com a vitamina D, né, muito elevada, a pessoa fica muito, se achando um super herói. Quando ela está equilibrada, ela consegue ter mais força, aptidão, vontade, começa a prosperar mais na sua vida, incrível que pareça, chega em casa bem, sai de casa bem, feliz, sorrindo, nada atrapalha. Incrível que pareça, o trabalho começa a ficar melhor, flui melhor, flui melhor, você começa a ter uma alegria melhor com a sua testosterona no nível correto. Então, é muito importante. Então, essas vitaminas, incrível que pareça, te dá essa disposição para você ter força, vontade. O que você precisa hoje, no dia a dia? Força e vontade? Então. Para trabalhar, depois para fazer atividade física e a gente atingir, né, esse peso ideal para o indivíduo. Quando a gente atende o paciente, eu sempre falo para ele, como é que eu posso te ajudar, né? Porque as pessoas procuram a gente no nosso consultório, na farmácia, elas querem resultado. Eu sempre falo isso. A pessoa sai do nosso consultório e, claro, ela quer resultado. Eu sempre falo que, como eu falei que, nem se butramina faz milagre, porque é um conjunto e, assim, o resultado, ele depende muito, eu creio que 50% da cooperação do paciente, seja na alimentação, seja na atividade física, cumprido o tratamento posológico que a gente estabelecia, uma coisa que eu acho sensacional e eu falo para todo mundo. Tratar a imunidade até para o emagrecimento são as cápsulas e sachês de lactobacillus. Eu não sei se você trabalha com eles usualmente. Muito, 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 muito. Que a gente não está habituado a suplementar, então, uma pessoa que vá na farmácia comprar lactobacillus. é muito raro ou que ela tenha essa mentalidade ou esse hábito. Eu dou aula e eu sempre digo, tratar a saúde é tratar o intestino, sempre, muitíssimo. A nossa imunidade, ela está totalmente relacionada à nossa riqueza ou à nossa conservação, à presença dos lactobacillus, ali no nosso intestino grosso. Concordo, Will? Concordo. É uma coisa assim, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele consegue fazer a absorção das vitaminas. Se agora, se o seu intestino estiver inflamado, ele não vai conseguir absorver as vitaminas. Se o seu intestino estiver inflamado, ele começa a ter bactérias ruins e isso vai te dar vários problemas gastro, provocando azia, gastrite, por aí vai. E você sempre está exposto, sempre reclamando, barriga inchada. E aquela mulher, que às vezes fica sete dias sem evacuar, que também não vai auxiliar, muito pelo contrário, no processo de emagrecimento. Exatamente. Então, se você tiver o intestino fraco, você também não consegue emagrecer. E as pessoas falam, poxa, mas eu vou ao banheiro todo dia. Não quer dizer que ir ao banheiro todo dia, não quer dizer que esteja saudável. Então, você precisa realmente saber o que é saudável, o que não é. assim, exemplo, eu falo muito sobre o glúten. Você comendo em excesso, o que acontece? Existe que ele vai comendo os filamentos do seu intestino. Existem pesquisas, estudos e tudo mais. Foi até uma questão da, se eu não me engano, da UFRJ, que está falando sobre exatamente isso aí. Então, na minha dieta, eu tento tirar o máximo do glúten. não quer dizer que, ah, mas eu não sou cílico. Não tem tolerância, né? Não tem tolerância e tal. Mas o que acontece? Conforme o tempo vai passando, vai destruindo os filamentos do seu intestino e vai deixando de você absorver as vitaminas essenciais. Adorei! Então, você tem que ter muito cuidado na questão, porque antigamente existia o fermento natural, que era um fermento, hoje existe o fermento modificado, que não é tão natural. Esse fermento... É sintético, né? Exatamente. Esse fermento modificado é que faz toda a destruição, né? E a indústria, né? Alimentos não mostram isso. Eles querem vender. Eles querem que você mais consuma, mais fique viciado nesse tipo de alimento e destruindo o seu intestino, que é importantíssimo na absorção. É, exatamente, é essencial. Vou te perguntar por curiosidade, tá? Pode falar. Quando você fala sobre as dietas e aquelas devem ser mais pobres e glúten. Nós deveríamos, eu sei que não é fácil pelo conhecimento que eu tenho, você me curtir se eu estiver errada. Então, assim, a gente deveria tirar da nossa dieta alimentos como pães, bolos, correto? Biscoitos? Não comerem em excesso. Aham, aham. Eu, tipo assim, você pode comer um pãozinho, não tem problema. Agora, eu conheço pessoas que comem cinco de manhã e cinco à tarde. Aham. Entende? Um pãozinho não vai te fazer mal. Aham. Tá? Um pedacinho de bolo não vai te fazer mal. Agora, em excesso, em acúmulo, com distância, sempre, todo dia, vai te fazer mal. Tá? Então, ah, mas só como dois, dois hoje, dois amanhã, dois depois, dois depois. E tá acima do peso, reclamando. Não, eu tô super saudável, eu tô com o peso ideal, eu tô forte, eu tô bem, eu tô me sentindo bem. Então, beleza, continua comendo os seus dois pãezinhos. Agora, se você tá num processo de emagrecimento, infelizmente, vamos ter que cheirar por enquanto pra depois você voltar com esse tipo de alimento. Mas não quer dizer que ele seja tão venenoso, tão perigoso. Tá? O excesso, sim, se torna perigoso. Não quer dizer que a pessoa não vai viver. É verdade. Mas ela precisa se desintoxicar pra poder começar a viver e escolher a sua alimentação correta. Aham. Agora, uma coisa também que eu acho interessantíssimo, que é muito difícil. E pra você que tá em casa, eu certamente vou falar de uma realidade muito difícil da gente mudar na nossa vida é reduzir o consumo de açúcar. Muito. Porque quem não gosta de uma boa tortinha, de um doce, de um brigadeiro, quem não sente falta de após o almoço comer um doce, não é mesmo? O próprio chocolate, existem hoje variações assim, deliciosas. Você toma um café gostoso, um café com chantilly, um café com borda de Nutella, qualquer chocolate desse, é muito difícil tirar da nossa rotina. Sim, sim. Agora, eu já vi uma revista uma vez, li toda, o título da revista era açúcar, que a gente vê como que traz malefícios pro nosso corpo, não é, Will? Muito, muito. É altamente viciante. Altamente viciante. É uma coisa assim que faz você se iludir, diminuindo a sua ansiedade. Ah, eu preciso comer um doce. Aham. Tô desesperado, eu preciso comer um chocolate, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô, eu preciso comer. Isso daí é uma desculpa que o seu cérebro tem pra poder ir pro doce. Isso é muito ruim, porque você tá se sabotando. Aham. Tá alto, você tá sabotando o tempo todo. É, se torna uma necessidade, né? É, você, ele faz você achar que isso é uma necessidade, na verdade. Então, assim, eu acredito que a ambiência do seu lugar, Aham. Né? Pode tirar ou pode atrair. Aham. Exemplo, se aqui tivesse uma cesta com vários chocolatinhos. Aham. Facilita, né? Facilita. Eu iria comer, você iria comer. O acesso. Aham. Imagina todo dia que nós fôssemos dar uma entrevista e tivesse um chocolatinho. A própria convivência com familiares que também gostam, né? Que consomem açúcar em excesso, né? Isso se torna um hábito. Quando não tiver, o seu corpo vai reclamar, você vai se estressar e você vai em busca do seu chocolatinho que às vezes, não só o chocolate, tô dando um exemplo, pode ser um doce, um biscoito, alguma coisa assim, um carboidrato fácil que o seu corpo absorve ali que se sente, ah, que delícia. Tô bem agora. Mas quando não tiver, você vai estar estressado. Você vai estar ali estressada com tudo. O seu dia vai ficar ruim. É o seu corpo e o seu cérebro sabotando você de uma forma pra você estar sempre consumindo aquilo ali. E aquilo ali, logicamente, você provoca uma produção enorme ali da produção do pâncreas de insulina e você acaba podendo ter uma diabetes tipo 2, o açúcar super alto e isso não vai fazer bem a sua saúde. Você pode, daqui a pouco aí, como eu te falei, provocando em você mesmo uma diabetes tipo 2. Verdade, verdade. Você falou uma coisa assim que eu vou até puxar um gancho que as pessoas não têm assim muita noção sobre isso. Quando a pessoa passa 4, 5 horas em jejum, a gente pode almoçar meio dia, depois eu vou comer alguma coisa só 18 horas, por exemplo. Aí eu passo 6 horas sem comer nada. Quando eu vou me alimentar, a gente come um chocolate, por exemplo. A gente faz uma sobrecarga de açúcar, muito grande no nosso corpo, fazendo com que o pâncreas tenha que trabalhar imediatamente, liberando mais insulina. É muito mais fácil o ganho de peso numa situação como essa, não é? Com certeza, com certeza. Você tem que saber escolher. Meu dia foi corrido, como vários brasileiros aí. Às vezes não fez a administração do seu dia, por isso que às vezes você não tem uma armitinha ali, alguma coisinha para você comer, né? Então, você foi ali e comeu errado, né? Você acabou de falar que deu um pico na sua insulina e tudo mais, você, lógico, que vai engordar. Agora, se você pegar, selecionar o alimento que vai não ter esse pico de insulina e sim ter o controle, você já vai emagrecer. Rico em fibras? Muito fibras, para você diminuir o açúcar no sangue, para você diminuir... Então, você faz com que a fibra trabalhe ao seu favor, não o açúcar, né? Então, tipo assim, tem vários outros alimentos. É porque a pessoa se cega e só enxerga uma coisa. É o pãozinho com... Ou então, com uma outra coisa, tipo um doce, o que vê pela frente. Por isso que as pessoas falam assim, eu não consigo ir ao mercado com fome, porque chega lá... É pior. Né? Então, acaba ficando o quê? Não selecionando o que vai comer. Exatamente. A bobeirada que a gente pega ali, né? Que a gente compra para levar para casa. Exatamente. E a maioria das vezes a pessoa escolhe um doce. Ah, não gosto de doce. Você sabe que se os seus pacientes tiverem outro perfil, você me fala. Eu observo que com o passar dos anos, a alimentação, né? Utilizar, por exemplo, aveia, linhaça, grãos integrais, o próprio grão mesmo, no iogurte, no mamão, o próprio consumo de alimentos com esses grãos vem crescendo, assim, né? Com alguma frequência. Eu percebo que hoje as pessoas, elas vão na farmácia sabendo o que elas querem beber, tomar, conhecem alguma noção. Elas vão a uma lote de produtos naturais e elas têm noção sobre aquele ativo. Mas, bem, só que eu vejo que esses grãos integrais, eles poderiam auxiliar nesse processo, dão mais saciedade. Com certeza. Você trabalha com isso nas suas prescrições? Com certeza. É fundamental. você trabalhar com essas fibras aí pra poder você tratar da sua microbiota, pra você conseguir diminuir essa questão de ansiedade, diminuir essa vontade de comer doce, o açúcar, né? Então, você trabalha muito melhor, você fica mais saciado quando você come fibra. Eu tenho um sobrinho que ele era viciado em comer aveia. E ele não conseguia engordar. Ele vivia magro, mas ele comia, assim, aveia, pegava um pote e comia, assim. Que é um carboidrato de fácil absorção, né? Sim, mas as fibras que tem ali, você não consegue engordar. Aumento de peso. Que beleza, é um tesouro isso. Você não consegue absorver tanto o açúcar que fica acumulado. Exatamente. Essas fibras impedem isso. Então, quer dizer, a importância que eu coloco ali sempre as fibras ali junto com a sua alimentação. E até a critério, assim, de curiosidade, eu falei sobre a importância da presença e até, assim, da vida dos lactobacinos do nosso intestino. E a gente sabe que esses grãos, aveia, chia, linhaça, tem amaranto, tem várias coisas boas hoje pra gente consumir, eles são os pré-bióticos que vão alimentar esses nossos pró-bióticos. Não é, meu amigo? Sim, com certeza. Então, assim, se a gente puder incorporar esses bons hábitos, substâncias como essas, esses grãos na alimentação, a gente vai conseguir um restado melhor até porque a gente sabe quando houve um boom aí dos... Eu lembro que você falava muito sobre ração humana, lembra? Que era isso. Misturado e era isso. Porque eles dão saciedade, não é, Will? Sim, sim, sim. Vão diminuir a sua questão da compulsão alimentar. Já vão se sentir mais satisfeito, né? Você acabou de consumir uma quantidade essencial ali daquelas fibras ali. além do açúcar, do colesterol, que você diminui, né? Controle do triglicerídeo. Você consegue selecionar mais, você fica mais satisfeito com a quantidade. Essa questão da ação humana, que eles faziam, aquela questão, incrível que pareça. Eu não sei como é que está hoje o comércio, né? Se diminuiu, não encontro mais, não indiquei ainda ninguém. Mas acredito que era bem legal porque as pessoas faziam uso disso daí, diminuiu, sim, a questão do colesterol, do açúcar, que fica acumulando no seu corpo ali. Então, tipo, ia alimentando a questão dos lactobacilos, do seu intestino ali, fazendo com que ele fique mais saudável na absorção das vitaminas. Não adianta nada você comer, tomar várias vitaminas, gastar rios de dinheiro e tendo o seu intestino ali ruim. Vai simplesmente jogar fora. É o aproveitamento, né? O quanto que esse organismo vai absorver ou não. O quanto que ele vai aproveitar. A gente sabe, assim, que a vitamina D, por exemplo, ela é altamente lipossolúvel. Então, ela é muito mais absorvida num ambiente gorduroso. Sim, sim. A vitamina E é a mesma coisa. E, assim, uma coisa que as pessoas muitas vezes também, assim, erram é querendo emagrecer, querendo perder peso e elas passam horas sem comer. A gente sabe que é importante se alimentar de três em três horas, não é mesmo? Assim, no meus protocolos, eu não recomendo sempre três em três horas. Cada um pode ser protocolo, protocolo, três em três horas. Cada indivíduo, né? Cada indivíduo. Porque eu quero emagrecer, certo? Eu quero emagrecer. Então, eu vou diminuir as vezes que eu vou estar consumindo. Eu boto comida de verdade, faço um equilíbrio ali em questão de calorias, e tal. Se o meu paciente está conseguindo comer três refeições ao dia, está bem, ele vai ter um resultado até mais rápido e melhor. Se o meu paciente tem dificuldade de esperar tanto e precisa comer em três em três horas, tudo bem. Também dá pra gente poder ajustar. Eu costumo fazer de acordo com a necessidade do paciente. O que é mais fácil pra ele? Como que ele pode trabalhar em cima da dieta? que eu não posso, eu não consigo passar uma dieta mirabolante, especial, mas não vai ser de acordo com o seu bolso, com o seu dia a dia, né? Vai ficar ali jogado do lado. Eu passo de acordo com o que ele me apresenta no seu... eu quero que ele fale a verdade. Como que é o seu dia? O que que... Pra eu chegar e entregar o material que ele vá fazer. E eu falo muito, se você errou hoje, não tem problema, tem amanhã. O negócio é a constância. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Errou um, não abandona. Muita gente faz o quê? Eu tava começando a minha carreira e tava começando a prestar atenção. a pessoa errava e logo desistia. Errava, desistia, abandonava tudo. E eu, hoje eu falo, se você errou, não tem problema, tem amanhã. Se você errou amanhã, não tem problema, tem outro dia. Qual é a sua prioridade hoje? Eu pergunto pra ele, qual é a sua prioridade hoje? O que você quer pra você? Eu não posso te emagrecer se você não quiser. Eu preciso que você siga um protocolo. Eu preciso que você siga o que eu tô te pedindo. Se você seguir, você vai ter resultado. Se você não seguir, você não vai ter resultado. mas se você errar, tudo bem, você vai ter resultado porque você tá tentando e você, uma hora você vai conseguir porque você tá ali no caminho. É uma construção, né? De novos hábitos, não é mesmo? É, de mentalidade. de pessoas que estão ali às vezes, exemplo, casal, um quer e o outro não quer. Então, tem que ter a sensibilidade de um ajudar o outro. Evitar de comer próximo, você ir em lugares onde não vai ter fácil acesso daquela refeição pro outro que vai te descontrolar ali. É como se fosse, eu acredito que a obesidade sendo uma doença, eu acredito que é quase se fosse um drogado. Aham. Um ex-drogado. Eu também considero assim também. Porque se você tá querendo se libertar daquilo ali, você não pode conviver com aquilo ali. Aham. Se você tá se recuperando, você não pode viver com aquilo ali. Aham. e as pessoas que estão na sua volta não acreditar nela e acabar levando ela pra um caminho que ela vai se arrepender, vai se frustrar e vai, de vergonha, vai pra um outro nutricionista. Aham. Ou vai pra um outro médico. Que é mais fácil, né? Que é mais fácil. Na verdade, ela tem que pegar e ir no seu nutricionista e contar o que que tá acontecendo. Pra ele achar um caminho melhor pra ele. Aham. Porque nós temos esse caminho. Só que eu preciso ouvir de você qual é a sua dificuldade. Aham. Né? Então, se você me passar isso, eu consigo te entregar. Aham. Se você não passar isso, não tem como eu te entregar. Aham. Né? Então, agora, eu tenho trabalhado essa questão de constância, de se você errar, eu tô aqui pra te ajudar. Aham. Você tem que voltar. Eu dou meu telefone pessoal Aham. Pra que ele possa contar comigo. Aham. Né? Eu não quero. É um apoio, né? Porque não é só físico, é mental, né? É mental. Eu falo que é uma... A Lia Luft falou isso num artigo dela na Veja uma vez. É a gente fazer esse irando a solidária, né? A gente poder se ajudar. Porque não é um processo fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Queria só uma coisa que me veio à cabeça que eu me recordei, você deve conhecer. Existe uma planta que se chama Giminema Silvestre. Hum. G-Y. Existem alguns sprays sublinguais pra pessoas que têm avidez por doce, essa dificuldade de descontrole, né? De comer um doce mesmo, comer um chocolate, ela ameniza. Seja em cápsula, em spray sublingual, existem algumas tinturas. Existem até alguns ativos como picolinato de cromo que diminuem essa resistência à insulina pra pacientes que também comem açúcar em excesso. Então, a gente pode, assim, até muitas vezes pensar numa formulação pra auxiliar esses pacientes na perda de peso, nessa dificuldade. Com certeza. Uma coisa também que eu acho interessantíssima é a própria dificuldade de ir no banheiro de evacuar. porque isso também envolve a alimentação, envolve não beber água, né? Numa quantidade ideal. Eu, uma vez, conversei com uma nutricionista que ela me falou sobre seis litros de água por dia, né? Que ser litros é uma quantidade bastante porque quando você pensa no seu dia de trabalho, né? Você toda hora você ir ao banheiro, você tá próximo, né? Às vezes você dirige pra um lado, dirige pro outro, tem uma reunião aqui, uma conversa ali e fica... Porque a gente precisa pensar enquanto prescritores, né? Enquanto profissionais de saúde no que é palpável, no que é fácil do paciente realizar. Você não acha? Não, com certeza. A minha dieta, a minha recomendação é sempre de acordo com o cotidiano do paciente pra que ele possa conseguir ter um bom resultado. E a questão da quantidade de água, ela era atleta? Não, não. E bebia seis litros. Aham, aham. Beleza, é um hábito dela. Melhor do que comer seis quilos de comida. Aham. Mas, assim, em questão de hidratação, é recomendado a tomar 30 ml por peso. Então, a pessoa pode fazer o cálculo em casa e 30 ml por peso é a recomendação ideal pra quantidade de água em litros que você deve beber diário. Interessante. Tá? Então... Tá vendo o pessoal? É, você pode fazer esse cálculo em casa bem simples, rápido. Tá bom? E o que que acontece? A hidratação faz você desinchar. A hidratação faz você emagrecer. A hidratação faz você jogar todas as toxinas fora. Uhum. E muitas vezes você tá retendo isso. Deixando de beber água. Beber água, o que que o seu corpo entende? O seu corpo entende que entrou escassez, tá faltando água e ele guarda água. Uhum. E o que que você fica fazendo? Incha, 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 incha. Uhum. Né? Provocando aí até uma pressão arterial. Uhum. Por quê? Você tá retendo líquido. Uhum. Você tá não se hidratando corretamente. Tem que criar hábitos. Exemplo, pega uma garrafinha de um litro e na parte da manhã toma ela toda. Pega de novo a outra garrafinha na parte da tarde e toma ela toda. Pelo menos já foi dois litros ali. Eu não sei qual é o seu peso ideal, mas você pode colocar isso daí. Toma mais durante o seu dia pra noite mais próximo ao seu sono. quando você for dormir você não precisar tomar tanta água pra você não acordar de madrugada pra ir ao banheiro. Essa seria a melhor estratégia hoje pra você ter um sono bom e ter a sua hidratação correta, né? A gente vê, assim, alguns, algumas pessoas postarem, comentarem que dormir com regularidade oito horas por noite, né? Auxilia na perda de peso, naquela recuperação muscular pra quem faz atividade física intensa. Sim. Não é mesmo? Sim, sim, sim. Eu acredito muito. Pode ser de seis a oito horas por dia. Antes eu tinha um hábito que, né, na correria do meu dia a dia eu lembro que antigamente eu estudava aquela correria. Então eu chegava às vezes, muitas das vezes, meia-noite, né? E estaria ali naquela correria, estudo, prova, não sei o que. Acordava às seis, sete da manhã, poucas horas de sono. Acordava estressado, cansado, fadigado, cortisol elevado. E isso atrapalhava no meu dia a dia. Às vezes, muitas das vezes, final de semana, eu tava vendo filme até tarde, criei um hábito de dormir pouco. Isso foi muito ruim porque eu comecei a não ter um resultado porque eu treinava, fazia musculação, eu queria um corpo melhor. Então, o que que acontecia? Sobressaía mais a gordura do que a massa muscular. Aham. Né? O cortisol, é... Todos os outros hormônios começam a ficar desequilibrados. Você não tem o sono REM perfeito. De qualidade, né? E restaurador também, né? A imunidade cai de uma maneira absurda. Você fica gripado muitas vezes, muito fácil. Você começa a ter outros problemas inflamatórios. Aham. Devido a sua falta de descanso ideal, que seria de 6 a 8 horas. Aham. Então, comecem a se programar pra poder você ter uma noite de sono melhor. E com qualidade, né? Com qualidade. Olha, falta 5 minutos pra gente terminar o nosso programa. Eu acho que a gente falaria mais umas 2, 3 horas aqui. Na semana que vem a gente se encontra, mas olha só, até título de conhecimento de todos, nós convidamos o Will pra fazer parte aqui da nossa Jovem TV. Vamos convencê-lo, vamos organizar. Né? Falei com a nossa amiga Alda pra gente trazer o Will aqui pra nossa TV. Dessa forma, a gente vai ter ele aqui na Jovem TV. Se a gente conseguir ajeitar aqui a agenda dele, também é bastante cheia, pra dividir todo esse conhecimento com a gente e poder agregar ainda mais na saúde, a gente poder mudar os nossos hábitos. Procurem dividir com os demais, com os familiares, tudo que a gente tem pra conversar, tudo que a gente vai trazer aqui pra vocês. William, quero deixar você aqui fazer essas últimas recomendações pra quem tá assistindo, pros nossos espectadores aí, pra que eles possam, né, cada vez mais construir hábitos melhores de saúde, né, de vida. Exatamente. Então, novos hábitos, novos resultados, tá? Legal. E é o seguinte, é uma frase que eu adotei, é que criança faz o que quer e adulto faz o que precisa ser feito. E hoje eu quero te fazer a pergunta, qual é a sua prioridade hoje? Cuidar dos outros ou da sua própria vida? Então, temos que cuidar da nossa vida, cuidar de nós pra que possamos ter o nosso resultado, pra que depois possamos cuidar de outras pessoas. Estar bem, né, pra cuidar do outro, né mesmo? Exatamente, exatamente. Cuida da sua saúde em primeiro lugar, tenha autoestima, se olhe no espelho, vê que você é capaz, tá? E comece, comece, tudo é o começo. É difícil? É. Mas depois que você começa a ver pequenos resultados, você já fica mais animado e ter mais disposição pra poder continuar e se manter. Não, eu concordo plenamente, foi um prazerzão estar aqui. O Willi, ele atende aqui em Cabo Frio. Deixa o seu telefone, por favor, também, pro pessoal marcar uma consulta, fazer um contato com você, doutor Willi. Sim, sim, é 22997859022. Pode olhar também o meu Instagram, que é Will Nutricionista, W, Y, com L, Nutricionista, tá? Mandem um direct, se vocês querem, precisarem de alguma coisa, posso ajudar vocês lá. Isso. Um grande abraço aos nossos parceiros aí da Reativa Farma, da Drogaria do Pô, a Verdinha Original de Cabo Frio. Obrigada pela confiança sempre, obrigada a Jovem TV e aos nossos espectadores. E a gente se encontra na semana que vem no nosso mesmo horário, aqui às terças-feiras, 14h30. Um grande abraço do fundo do meu coração pra todos. Obrigada, viu, doutor Willian? Obrigado a você, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada e até a semana que vem. Graças. Obrigada. 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 Obrigado.